Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje traz questões resolvidas com X ou CH. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. E vamos de exercícios, lembrando que eu vou deixar um link aí na descrição contendo um PDF, onde você pode baixar, resolver os exercícios e depois você vem assistir aqui as correções. E também tem vídeo aula no canal sobre esse tema, sobre as palavras escritas com X e CH e todas as suas regras. E esse vídeo também estará linkado aí na descrição. Vamos lá, número 1, em que caso todos os vocábulos são grafados com X. Na letra A, xícara com X, chávena com CH, piche, CH, bexiga, X. Letra B, xenófobo, X, enxerido com X, enxerto com X, chaveco com X. Olha aí, um possível gabarito, né? Será que tem mais alguma em que completa todas as palavras aí com X? Letra C, lixar com X, taxativo com X, sintaxe com X, broche com CH, brecha com CH. Letra D, nicho, CH, enxoval, X, enxergam, X. Letra E, êxtase, X, extorquir, X, chuchu, vem aí com 2, CH, né? E churear com CH. Então, nosso gabarito, letra B. Continuando, número 2, assinale em cada questão a única palavra mal escrita. A única palavra que está escrita errado, né? Então, vamos verificar qual é. Na letra A, né? Aqui, número 1, atarrachar. Está correta, é com X. Letra B, bexiga com X. Cachumba, gente. Cachumba é com X. Aqui está vindo com CH. Essa aqui está errada. Então, a gente assinala essa daqui, né? Vou deixar assinalado aí com X, mas está indicando que a palavra é mal escrita. Letra D, coaxar com X e encaixe com X na letra E, tudo certo. Na 2, na letra A, engraxar, X, tá certo? Enxada. Olha aí, depois do em, é o X, é uma das regras. Então, enxada aqui, ó, a nossa palavra é assinalada como mal escrita. Então, eu já sei que enxame está correto com X, enxovalta correto com X e enxurrada correto ali com X. No 3, letra A, esdrúxulo, com X, correto. Faxina é com X. Então, vamos assinalar aqui o erro. Laxante, eu já sei que é com X, machixe e mexerico, também com X. Letra A, A, da 4, da questão 4 aí. Mexilhão é com X, correto. Mixord é com X, correto. Taxativo é com X, está vindo aqui com CH. Essa é a nossa palavra assinalada por estar escrita errada. Chale com X, shampoo com X. Agora, na 5, letra A, xarope com X, correto. B, xícara, já vimos que é com X. A, p, trecho é com CH. Então, vamos assinalar essa daqui como a palavra errada. Letra D, bochecha com CH. Bombacha com CH. Na 6, letra A, cachimbo é com CH. E aqui, ela vem com X. Então, está errado. Vamos assinalar a palavra mal escrita. Letra B, capuchinho com CH. Chafariz com CH, correto. Chimarrão com CH, correto. E xiste com CH, correto. 7, chuchu é com CH. Nós já vimos até numa questão anterior. Então, assinala aqui. A palavra escrita errada. Cochicha com CH, coxa com CH, colchão CH e concha CH. 8, letra A, comichão com CH, correto. B, coqueluche com CH, correto. Deboche com CH, correto. Espichar com CH. E fachada deveria também ser escrita com CH, está vindo aqui com CH, está errado, né? Fachada com CH. Na 9, A, faixa com CH, correto. Fichário com CH, correto. Flecha com CH, correto. D, penacho com CH, correto. Pechincha, pechincha, está errado. Pechincha, aqui, ó, é CH e aqui também é CH. Então, palavra mal escrita, pechincha. 10, a rachadura é com CH. Já achei a palavra mal escrita. Salsicha correto com CH, tacho correto, tocha correto e inchaço com CH, corretíssimo. 3, complete as palavras usando X ou CH. Bateu uma dúvida? Clica lá embaixo no vídeo, onde eu explico onde usar palavras com X e CH e depois você retoma os exercícios. O importante é você compreender bem. Letra A, luxo, escrito com X. Enxada, depois doente, sempre vem o X. Salvo algumas exceções que você precisa assistir ao vídeo para saber exatamente quais são. Chocolate com CH, enxame com X, chuveiro, CH, chuva com CH, churros, CH, bexiga, CH, colchão, CH, rancho, CH, roxo, CH, remexer, CH, lixo. E nosso último exercício, leia as alternativas a seguir e copie no caderno aquela em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, eu tenho que achar alternativa em que todas as palavras atendem aí as regras de ortografia das palavras escritas com X ou CH. Então, vejamos. Letra A. A, xícara, correto, com X, baixo, correto, com X, e chato, também está correto, é com CH. Nós já temos aí um possível gabarito, né? Letra A. Letra B, roxo, roxo, é com X, então está errado. Trecho está correto, mexer é com X, está correto. C, lixo com X, correto. Fechar com CH, correto. Enxergar é com X, está errado. Letra D, chorar com CH, correto. Puxar é com X, está errado. E chamar com CH, está correto. Então, realmente, nosso gabarito letra A. Se o vídeo foi interessante, te ajudou, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Se você é professor, professora, recomendo o vídeo para os seus alunos. Não esquece de curtir e deixa o seu comentário. Me conta se você conseguiu acertar aí todas as questões, como você se saiu. Quero saber, tá bem? Então, espero que você tenha gostado e até o próximo.